Quero poder andar pela cidade, pelas praças e os parques Sem ninguém me impedir, sem ninguém me atrapalhar Eu quero seguir em frente, em liberdade Construindo uma cidade com amor e união Eu quero poder andar pela cidade, pelas praças e os parques Sem ninguém me impedir, sem ninguém me atrapalhar Eu quero seguir em frente, em liberdade Construindo uma cidade com amor e união Matrus, prefeito de novo, homem de sinceridade, de carinho e atenção Matrus, um homem do povo, um prefeito de verdade, de ação e coração Eu quero poder andar pela cidade, pelas praças e os parques Sem ninguém me impedir, sem ninguém me atrapalhar Eu quero seguir em frente, em liberdade Construindo uma cidade com amor e união Matrus, prefeito de novo, homem de sinceridade, de carinho e atenção Matrus, um homem do povo, um prefeito de verdade, de ação e coração Matrus, prefeito de novo, homem de sinceridade, de carinho e atenção Matrus, um homem do povo, um prefeito de verdade, de ação e coração Matrus, prefeito de novo, homem de sinceridade, de carinho e atenção Matrus, um homem do povo, um prefeito de verdade, de ação e coração Matrus, prefeito de novo, homem de sinceridade, de carinho e atenção Matrus, prefeito de novo, homem de sinceridade, de carinho e atenção Obrigado.